Você sabia que existe um protocolo para melhorar a dengue muito mais rápido? E a probabilidade de você pegar, se é que ainda não pegou, é alta. Pois é oficial, estamos vivendo uma epidemia de dengue. Então acompanhe esse vídeo até o final e saiba como reduzir os terríveis sintomas da dengue e acelerar a sua recuperação. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Os sintomas clássicos da dengue são febre alta, dor de cabeça, principalmente na região ali atrás dos olhos, dor no corpo, principalmente nas articulações, fraqueza, prostração e pode ser acompanhado de náusea e vômito. Nesse caso, o protocolo que eu vou te passar vai te ajudar muito. Então, like nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar nos seus grupos. E se você não me segue aqui no canal, pessoal, não paga nada, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho, não se esquecer de marcar todas. E você, já teve dengue? Qual foi o pior sintoma que você sentiu? E qual o tratamento que você utilizou? Coloque aí nos comentários abaixo. Se você está sentindo esses sintomas que eu acabei de falar, febre alta, dor no corpo, principalmente nas articulações, dor de cabeça, principalmente ali atrás dos olhos, fraqueza, prostração, é importante que você busque o mais rápido possível o serviço de saúde. Porque lá ele vai confirmar o diagnóstico, saber se é realmente dengue que você tem, e vai também ver a gravidade. Porque a dengue pode ser uma doença séria, pode levar inclusive a óbito. Mas se você foi na unidade de saúde e foi encaminhado para casa, eu vou passar aqui um protocolo que você vai sofrer muito menos com os efeitos colaterais e vai melhorar muito mais rápido. Então, primeiro passo do protocolo. Hidratação. Eu sei que você já viu na televisão que tem que tomar bastante água. A unidade de saúde provavelmente orientou você a fazer isso, mas não é água comum. Você precisa de uma água com eletrólitos. Porque durante a doença você perde água e perde eletrólitos. Perde potássio, perde sódio, perde magnésio. Então é importante que a sua água tenha uma pitadinha, pelo menos uma meia colher, meia colher de café, para cada litro de água de sal integral. Atenção pessoal, sal integral não é sal refinado, porque o sal refinado só tem sódio. O sal integral tem sódio, tem potássio, tem magnésio, tem uma série de minerais importantes e que você perde durante a doença e você precisa recuperar esses eletrólitos e essa água. Então, beber ali pelo menos, pelo menos, três litros de água com essa pitadinha de sal. Ou você pode optar por água de coco, preferencialmente natural. A água de coco tem todos esses minerais, é natural e é muito mais agradável do você ficar bebendo. Então, pelo menos três litros de água com um pouquinho de sal ou água de coco. Pode ser esses isotônicos, tipo Gatorade? Pode. Eu não gosto muito, porque tem uma série de substâncias artificiais nesses isotônicos. Mas, se isso vai fazer você tomar três litros desse líquido, pode ser. Preferencialmente a água com um pouquinho de sal ou água de coco. Segundo, vitamina D. A vitamina D é fundamental para o reforço da imunidade. Ela é importante não só na imunidade inata, mas também na imunidade humoral. E ela também controla a inflamação. Ela não deixa que o corpo se inflame muito, porque muitas vezes a reação inflamatória é pior do que o próprio vírus. Entretanto, você precisa de uma dose alta de vitamina D durante esse período que você está com dengue. Você precisa de pelo menos 50 mil unidades internacionais por dia durante três dias. Por que isso, Mocinho? Por que uma dose tão elevada? Porque você precisa aumentar os seus níveis fisiológicos de vitamina D e ter os seus efeitos de reforço da imunidade de forma rápida. E é dessa forma. 50 mil unidades por três dias. Depois, a vitamina C, o ácido ascórbico. A vitamina C precisa ser consumida pelo menos 500 miligramas quatro vezes ao dia. Por que quatro vezes ao dia, Mocinho? Porque a vitamina C é hidrossolúvel e é eliminada rapidamente. Então, pelo menos ali a cada seis horas, você precisa dar uma dose de vitamina C. E ela, além de funcionar como um varredor de radicais livres, porque uma infecção vai gerar muitos radicais livres na luta do seu corpo contra o vírus. E esses radicais livres precisam ser eliminados. Aí entra a vitamina C. Mas ela também é importante na nossa imunidade inata. O macrófago, quando vem uma infecção, quando vem um invasor, ele aumenta a sua concentração interna de vitamina C, de ácido ascórbico, que é até 100 vezes, exatamente para combater o invasor. Então, você precisa ter bons níveis de vitamina C. E aí vai. 500 miligramas, pelo menos 500 miligramas, quatro vezes ao dia. Vai dar 2 mil miligramas. Então, de manhã, ali no almoço, à tarde e à noite. Depois, meus amigos, própolis. Sim, própolis. Pode abusar do própolis. O própolis é um antibiótico natural. Ele ajuda no combate a invasores também. Tanto é que os antigos egípcios usavam o própolis nas múmias, exatamente para não infeccionar, para não contaminar essas múmias. Então, é um dos melhores antibióticos. Talvez seja o melhor antibiótico natural que se tem notícia, que se for estudar. Então, você pode tomar ali, pelo menos, 50 gotas de própolis ali, duas, três vezes ao dia, que vai ajudar não só a reduzir os sintomas, mas também a você se recuperar muito mais rápido. Depois, meus amigos, exercício físico. Exercício físico é excelente para a saúde. Ajuda a prevenir uma série de doenças, mas não durante a infecção. A prática de exercício, principalmente os exercícios mais intensos, eleva seus níveis de cortisol. E o cortisol é um imunossupressor. Ele reduz a sua imunidade. Tudo o que você não quer, durante um período que você está se recuperando de uma infecção. Então, dá um tempinho no exercício, durante o período que você está se recuperando, depois você volta normalmente. E, finalmente, claro, parece óbvio, mas é importante falar, a sua alimentação. Comida de verdade, né, pessoal? Nesse período, vamos evitar as tranqueiras, vamos evitar as porcarias? O seu corpo precisa de nutrientes. Ele precisa de aminoácidos para formar enzimas importantes na sua recuperação. Esses aminoácidos também são importantes na formação de anticorpos, na renovação do seu sistema imunológico. Se não houver tijolos para construir a sua defesa, como é que vai ficar a sua infecção? Vai piorar. Então, você precisa de uma alimentação baseada em comida de verdade. Nada de fast food, nada de refrigerante, nada de álcool e nada de tranqueiras em geral, né? Alimentos à base de muito açúcar. Alimento processado. Tudo que vier empacotado, congelado, evite. Vamos focar, nesses dias, em alimento de verdade? Uma alimentação que vai ajudar você na recuperação? Se você entrar com esse protocolo, uma hidratação adequada, altas doses de vitamina D durante três dias, vitamina C, dar um tempinho nos exercícios, e entrar com uma alimentação baseada em comida de verdade, você vai ver, os seus sintomas vão ser muito mais suaves e você vai conseguir passar por essa dengue muito mais rápido do que a média das outras pessoas, ok? Pessoal, meu site, hein? www.dedidado.org.br Lá tem todos os suplementos que eu uso e que eu indico, tá lá no meu site. As minhas outras redes sociais estão lá, meus cursos estão lá. Não deixe de conferir o meu site. Não curtiu lá no começo do vídeo? Curte agora. Não deixe de compartilhar nos seus grupos. Essas informações vão ajudar muitas pessoas. E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.